Hoje é mais um dia aqui do nosso trabalho de solução de problemas de computadores E nós temos hoje com esse computador aqui que está Ele liga, mas não está aí mais E a gente vai abrir aqui para mostrar quais são as possíveis causas que acontece Já vocês vão acompanhar em passo a passo